Olá, estamos de volta agora. Vamos dar início à atividade. Então, eu vou começar lendo a primeira questão, que é o arquivamento tem como objetivo principal a alternativa A, guardar, conservar e recuperar os documentos essenciais da organização. A alternativa B, manter cuidadosamente separados os documentos considerados sigilosos. A alternativa C, preservar apenas os documentos que são exigidos por lei. E a alternativa D, reunir em um só local os papéis que a empresa achar importantes. E para responder essa questão, nós vamos chamar o polo, a cadepol de Piracicaba. Meu nome é Valéria Garcia, sou da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E com relação ao exercício, a primeira questão, nós concluímos que a alternativa correta é a A. Valéria, por que você respondeu? Por que você respondeu essa alternativa A? Porque, em termos de objetivo principal, pelo que nós levantamos aí da aula dada, que não é só reunir documentos, mas é guardar, conservar e ter os documentos prontos para uso quando necessários. Isso mesmo, muito obrigada Valéria. Então, como disse a Valéria, é isso mesmo. O objetivo do arquivamento é guardar, conservar e recuperar os documentos essenciais da organização. Não é, como ela disse, é isso mesmo. Não é só a gente arquivar, simplesmente arquivar. A gente tem que fazer a conservação desse documento, a gente tem que tomar cuidado com o local em que esse documento fica arquivado. A gente não pode ter um arquivo num local onde chove, onde os documentos podem sofrer a ação de umidade, de mofar. E, senão, a gente vai correr o risco de perder esses documentos e não conseguir recuperá-los numa eventual necessidade. Então, é isso mesmo. Agradeço a participação aí da Cadepol de Piracicaba. Agora, nós vamos para a questão número 2. Antes de eliminar documentos inservíveis para a instituição, o técnico de arquivo deve recorrer a um instrumento de destinação aprovado pela autoridade competente, que é a tabela D, alternativa A, operacionalidade, alternativa B, caducidade, alternativa C, organicidade, alternativa D, temporalidade e alternativa E, originalidade. E, para responder a essa questão, nós vamos chamar o Polo, a Cadepol, de Ribeirão Preto. Meu nome é Helder, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Social e, com certeza, alternativa D, temporalidade. Helder, por que você respondeu temporalidade? Conforme a instrução dada, nós temos que consultar a tabela de temporalidade, porque cada documento tem uma destinação, o quanto tempo temos que armazenar o nosso almoxerifado, o nosso arquivo. Então, a gente tem que consultar a tabela de temporalidade para ver qual o tempo certo da destinação do material, se é permanente ou se a gente tem que descartar. É isso mesmo, Helder. Helder, muito obrigado. Como disse o Helder, ele disse muito bem, e era isso que eu ia falar agora, já na sequência, a tabela de temporalidade, pelo próprio nome, a gente já consegue perceber que ela se refere a tempo. Qual que é o tempo que cada documento deve permanecer em cada arquivo na nossa instituição ou para guarda permanente. Então, é isso mesmo, tabela de temporalidade que relaciona-se ao tempo. Agora, nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 3. E para responder essa questão, nós chamaremos a DRS de franca. Bom, a questão número 3, eu respondi que está correta. Por quê? Porque se é sigilosa, então ela deve ser encaminhada ao respectivo destinatário. É esta pessoa que eu entendo que tem que ter conhecimento, porque ela é a pessoa que pode ver esse sigilo. É isso mesmo, qual é mesmo o seu nome? Sirlene. Sirlene. É isso mesmo, Sirlene, muito obrigada pela sua resposta. A Sirlene está correta. Quando a gente recebe no nosso protocolo um documento de natureza sigilosa, ele deve ser encaminhado diretamente ao seu destinatário. Agora, nós passaremos para a próxima questão, que é a número 4. O ciclo vital dos documentos administrativos compreende três fases. Identifique a ordem correta. Alternativa A, Permanentes, Correntes e Temporários. Alternativa B, Temporários, Intermediários, Correntes. Alternativa C, Correntes, Temporários, Intermediários. Alternativa D, Intermediários, Correntes e Temporários. Alternativa E, Correntes, Intermediários e Permanentes. E para responder a essa questão, nós chamaremos o polo da DRS de Presidente Prudente. Eu sou a Thalita, trabalho na Procuradoria Regional de Presidente Prudente. E nós entendemos que a alternativa correta da questão número 4 é a alternativa E, Correntes, Intermediários e Permanentes. Thalita, justifique a sua resposta. Por que você respondeu a alternativa E? Porque, de acordo com a tabela de temporalidade, ele versa que, primeiro, ele vai passar pela fase corrente, que fica na unidade que produziu o documento, que fica sobre guarda de um ano, segundo ciclo intermediário, que pode ficar também, também o intermediário também pode ficar na unidade que produziu, ou se o órgão tiver uma guarda de documentos para esse fim. E depois o permanente, observando a destinação final dele. É isso mesmo, Thalita. Muito obrigada. A Thalita está correta. A alternativa correta é a E, Correntes, Intermediários e Permanentes. E é pela ordem, porque o arquivo corrente é o arquivo que nós temos lá no nosso armário, onde a gente vai deixar os documentos arquivados ou anual, a gente pode deixar até o do ano anterior também, manter até dois anos os arquivos no corrente. Tem um intermediário, que a gente pode mandar para o setor de protocolo, se tiver um arquivo permanente dentro da unidade, ele já pode ir para lá, aí não seria um intermediário, mas ele já vai. Para as unidades que têm arquivo intermediário, elas podem encaminhar para esse arquivo, que ele vai ficar durante um período até a destinação final, que é a eliminação ou a guarda permanente. Agora, a próxima questão, a questão 5. Para facilitar o planejamento, organização e controle de compromissos, tarefas e reuniões, tarefas, reuniões e pagamentos, utiliza-se a alternativa A, Agenda, alternativa B, o bloco, alternativa C, o protocolo, alternativa D, o manual e alternativa E, o arquivo. E para responder essa questão, nós vamos chamar o polo da DRS de registro. Bom dia, meu nome é Vanessa, nós somos aqui do polo de registro. E o nosso grupo, a gente escolheu a alternativa A, a Agenda, porque a gente entende que é na Agenda que a gente consegue organizar a nossa rotina de trabalho para aquele dia e num lugar seguro. Isso, é isso mesmo, Vanessa, você já deu até a justificativa da sua resposta e você está correta. Obrigada. A alternativa correta mesmo é a A, e é por isso mesmo, na Agenda a gente vai conseguir ter organizado todos os nossos compromissos, todas as reuniões, e não perder nenhum agendamento que a gente tenha de tarefas semanais, mensais. E a gente pode até fazer um planejamento anual, que aí extrapola um pouco da agenda, mas é isso mesmo, a resposta correta é a letra A. Agora nós vamos passar para a questão número 6, que é, hábitos que contribuem para a organização do trabalho são? Alternativa A, desorganização, não saber dizer não Alternativa B, listar as tarefas diárias, estabelecer prioridades Alternativa C, reuniões não otimizadas, interrupções Alternativa D, atendimento sem horário marcado, delegar tarefas E a alternativa E, saber dizer não, procrastinação E para responder essa questão, nós vamos chamar a DRS de São José do Rio Preto Bom dia, qual que é seu nome? Bom dia, meu nome é Joyce, sou da Secretaria de Segurança Penitenciária E qual que é a resposta para a questão número 6? Nós respondemos a B, listar as tarefas diárias, estabelecer prioridades E por que vocês responderam essa questão como a alternativa B? Dentre as alternativas, o que nos foi instruído, a gente achou a melhor opção, que é o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, Colocar o que é prioridade para executar as tarefas É isso mesmo, muito obrigada Joyce A Joyce respondeu corretamente A alternativa certa é a letra B, listar as tarefas diárias e estabelecer prioridades É isso que vai nos auxiliar Se a gente não estabelece prioridades, a gente não vai ficar perdido na rotina Porque a gente recebe muita demanda todos os dias E a gente tem que ter o domínio do que a gente precisa fazer primeiro E a nossa experiência no dia a dia vai fazer com que a gente alcance Esse nível de maturidade de conseguir estabelecer as prioridades para o nosso trabalho É isso mesmo, muito obrigada Joyce Agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 7 A pergunta é Em relação ao trabalho em equipe, assinale a opção correta Alternativa A Embora a atividade em equipe possa ser entendida como resultado de um esforço em conjunto Um único membro pode ser responsabilizado por um fracasso que porventura venha a ocorrer Alternativa B Em um trabalho em equipe, é desnecessária a cooperação de todos para a realização dos serviços com qualidade Alternativa C O trabalho em equipe pode ser definido como aquele realizado por um grupo de pessoas Que se aplicam a uma tarefa sem terem necessariamente objetivos comuns E a alternativa E Nenhuma das respostas anteriores E para responder essa questão, nós vamos chamar o polo da Secretaria de Gestão Pública Da Fundap de São Paulo Bom dia, meu nome é Ercília, sou da Secretaria do Meio Ambiente A nossa resposta foi o item C Me desculpe, qual que é o seu nome mesmo? Ercília Ercília Da Secretaria do Meio Ambiente Isso A sua resposta é a letra C? Sim A resposta do grupo foi a letra C E por que vocês responderam a letra C? Porque se você tem um objetivo, não adianta você trabalhar sozinho Você tem que trabalhar em grupo Tendo várias opiniões para um conceito, entrarmos num conceito positivo É isso mesmo, Ercília Muito obrigada pela sua resposta Trabalhar em grupo visando principalmente o benefício próprio É um fator que dificulta o funcionamento adequado da equipe A gente tem que trabalhar visando o benefício da equipe A gente não pode visar só o nosso benefício Porque num trabalho em equipe, como aquele exemplo que eu dei Quando nós falamos sobre trabalho em equipe Da plantação de feijão Os três trabalhadores ali, eles não tinham essa visão Eles visavam simplesmente receber o dinheiro no final do dia Eles não visavam o trabalho em equipe Eles só visavam o final do dia que era para eles chegarem Receberem o dinheiro deles e irem embora para casa Se eles tivessem uma visão do trabalho em equipe Aí o trabalho progrediria melhor Não teria prejuízo de produtividade E naquele dia da falta de um profissional O trabalho teria transcorrido normalmente Então a gente tem que pensar num benefício comum da equipe É isso mesmo, muito obrigada Agora a gente vai passar para a próxima questão Que é a pergunta número oito Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias Para que o indivíduo desenvolva suas atribuições e responsabilidade Agregando o valor da organização A isso denominamos Alternativa A Coaching Alternativa B Assertividade no trabalho Alternativa C Cooperativa de trabalho Alternativa D Competência E a alternativa E Competitividade E para responder essa questão Nós vamos chamar o polo da sede Da Secretaria de Gestão Pública de São Paulo Olá, bom dia Meu nome é Marta Eu sou da Secretaria de Gestão Pública O nosso polo escolheu a alternativa D Competência Passa a palavra Marta, por que você respondeu a alternativa D? Porque a própria questão, ela diz que ela pede a denominação desse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes Então esse conjunto, ele se denomina a competência É isso mesmo Marta, muito obrigada pela sua resposta A Marta está correta A definição de competência é o agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes Essa é a definição de competência Então agora eu gostaria de agradecer a todos os participantes Todos acertaram Eu fiquei muito feliz De todos terem conseguido Captar um pouco do que foi passado aqui E eu espero que para as próximas aulas A gente consiga Atingir o objetivo de vocês Que é Aprender um pouco mais sobre técnicas administrativas Sobre documentos e redação oficial E agora Nós vamos fazer uma pausa de 15 minutos E depois nós vamos abrir para interação Se vocês tiverem alguma dúvida Algum questionamento Vocês podem anotar E aí a gente vai chamando por polo Para a gente conversar um pouco mais Então até já A gente vai chamando por polo 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 A gente vai chamando por polo